Lhe é hiracné, é o segundo comandante para o município dele, superintendente, Eclidos Belo, para os jornalistas de Sira, e a quarta, para o município dele. Eclidos Belo, explica, receitas, não é uma polícia que está para o Banco Nacional Comércio Timor-Leste, que é o BNCTL, cobre-lhe as atividades para a revista para o transporte de Sira, não é uma cometa infração, para a sala e a zebra cross, no contra, sinais trânsito, não é uma monta-ona e a estrada pública. Não é uma usada capsa e inclui a matrícula. O acto Sira, né, PNCTL considera contra o código estrada número 1 para o município de Sira, tambem, seidadão Sira tem que ser um multa e abangco. Eclidos esclarece, receitas, homontante, Rium Sanurresingual, fulano tolunian, há o fulano janeiro, fulano junho. Janeiro, fulano junho, segunda semana, vindo comandante, e sepede, e recolha em tasa, osi prasansia, osi prasansia, Eu não me lembro que a infratura se comete infração para os salas, para os contrarregos sinais, eu utilizo como um copsetto, e as pessoas, eu não me lembro que a pessoa que eu tenho utiliza, eu não me lembro de matrícula, eu não me lembro quando eu me lembro, eu aprendi e passei muito. Eu não me lembro que eu comete infração, eu apoiar o livro de minhas artes. Nós temos um ano de junho, de semana, e eu recebi um montante dolar americano para infração de infração de 18748 dólares americana. Além de me lembro do trânsito do município, ele continua a prender motorizada no Correta Tolu e na área Patio, não para trotuar, não para zebra crosslete. Comandante Trânsito Município de Lili, Inspetor Domingo Sarmento, Rússio Bacom Dari, ato respeita sinais trânsito Sira, Nebemak Montaona, ato nune labele comete infração. Comandante Trânsito Município de Lili, Inspetor Domingo Sarmento, Comandante Trânsito Município de Lili, Inspetor Domingo Sarmento, Comandante Trânsito Município de Lili, Inspetor Domingo Sarmento,